Naminha descendo na 4x4 Cedeja gelada, piscina e churrasco Cedeja gelada, piscina e churrasco Montão batendo no grave pesado Naminha descendo na 4x4 C będzie جelada, piscina e churrasco Welcome to the mato, mordão batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mato, vim janelada, piscina e churrasco Welcome to the mato, mordão batendo no grave pesado Quem tá no toque é ele, DJ Nescau DJ Nescau, VH do Vigital Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mato, vim janelada, piscina e churrasco Welcome to the mato, mordão batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mato, vim janelada, piscina e churrasco Welcome to the mato, mordão batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mato, vim janelada, piscina e churrasco Welcome to the mato, mordão batendo no grave pesado Na pinga piscina lá 4x4, welcome to the mato Vem revelado a piscina e churrasco, welcome to the mato Roda batendo no grave pescado Na pinga piscina lá 4x4, welcome to the mato Vem revelado a piscina e churrasco, welcome to the mato Roda batendo no grave pescado Quem vai no toque é ele, de Dinescau, de Dinescau E aga do que te dá, de Dinescau Vamos lá, vamos lá, vamos lá